Você já deve ter ouvido falar sobre o PIX, que é essa nova modalidade de pagamento, que está para ser liberada em breve, agora em novembro de 2020. Mas talvez você não saiba exatamente quais são as vantagens para você que tem uma loja virtual, para você que vende online, para você que tem um e-commerce, quais são os benefícios práticos de você utilizar o PIX no seu negócio. Então, primeiro vamos entender o que seria o PIX. É uma nova modalidade de pagamento, que a ideia, o conceito, a promessa, é que você consiga fazer transferência interbancos, de um banco diferente para o outro, por exemplo, vou transferir do Itaú para o Guardesco, em qualquer dia e em qualquer horário. Hoje, como que funciona? Se você quiser transferir do Itaú para o Bradesco um valor, por exemplo, você só consegue através de TED ou através de DOC. Porém, tanto a TED quanto o DOC, você só consegue fazer em dias úteis. E também tem a questão de horários definidos. Por exemplo, a TED só até às 5 da tarde, em dias comerciais. Você não consegue fazer TED de final de semana, por exemplo, ou em feriado. O DOC você também consegue fazer só em dias úteis, e você tem um valor, uma trava de valor, você consegue fazer até um determinado valor e só cai no banco que você fez a transferência no dia útil seguinte, não é instantâneo. Então, o PIX vem para justamente resolver essa questão, você vai conseguir fazer transferências de um banco para o outro, em qualquer dia, em qualquer horário e de qualquer valor. E cai instantaneamente, não tem essa demora, esse delay. A ideia é que ele caia na hora, na conta para a qual foi transferida. Ah, e uma outra pergunta também, que você pode estar em dúvida, é se o PIX vai substituir os cartões de crédito. Aí não, porque são coisas diferentes. O cartão de crédito você consegue parcelar, você compra no cartão de crédito, mesmo que você não tenha dinheiro na sua conta naquele exato momento da compra. Por quê? Você compra no cartão e você vai pagar a fatura só quando ela vence. Então, mesmo que você vai comprar hoje e não tem dinheiro na sua conta, você consegue pagar no cartão de crédito e aí você vai pagar lá na frente quando a fatura chegar. Já o PIX, ele é para pagamentos à vista. Você tem que ter o dinheiro na sua conta para conseguir transferir esse dinheiro à vista para outra conta em outro banco. Então, uma coisa não substitui a outra, beleza? E aí, para você que tem uma loja virtual, qual que é a grande vantagem de utilizar o PIX? Está ligado à questão dos boletos. Então, primeiro vamos entender por que hoje um cliente emite um boleto em uma loja virtual. O cliente entra na loja, se ele não quiser pagar o cartão, se ele quiser pagar à vista, por exemplo, e ele tiver, por exemplo, eu sou um cliente e eu tenho conta no Bradesco. Aí eu entro em uma loja e essa loja não tem conta no Bradesco. Por quê? Se a loja também tiver conta no Bradesco, já existem hoje nos getos de pagamento, no sistema de pagamento, a possibilidade de eu fazer débito online. Então, eu consigo fazer a transferência, se for do mesmo banco, a transferência do valor à vista para a conta do outro banco através do seu geto ou através do seu sistema de pagamento. Porém, se o banco que a loja tem é diferente do meu, a única maneira de eu pagar à vista é emitindo um boleto. Então, eu emito o boleto lá na loja, faço o pagamento desse boleto e aí após mais ou menos dois ou três dias úteis, esse crédito do boleto que eu paguei vai compensar na conta da loja virtual. Então, isso vai ajudar muito, porque o PIX, como você consegue fazer uma transferência entre bancos diferentes instantânea, o cliente vai conseguir pagar na hora para você. Então, você não vai ter que ficar dedicando energia para um departamento de recuperação de boletos não pagos, porque hoje o e-commerce sofre muito com essa questão. O cliente entra na loja, compra, faz o pedido, mas ele acaba não pagando o boleto. E aí você tem que dedicar um processo na sua lei virtual para recuperar os boletos não pagos. Você tem que, por exemplo, quando um cliente emite um boleto, você tem que reservar aquela peça que o cliente comprou, emitiu o boleto do seu estoque, até o boleto ser compensado. Então, pode ser que o boleto não pague, e aí você tem que repor aquele estoque, aquela peça de volta no seu estoque. Então, o boleto acaba gerando vários processos adicionais numa operação de e-commerce, justamente por essa questão dele não ser instantâneo, justamente por você precisar aguardar a compensação. E o cliente também. Às vezes o cliente quer comprar no boleto, mas ele gostaria que o pedido fosse entregue mais rápido. Mas tem que esperar a compensação do boleto para daí sim começar a contar o prazo de entrega. Então, tem uma morosidade também para o cliente receber o pedido quando ele paga por boleto. E aí o PIX, como é uma transferência que eu consigo fazer entre bancos diferentes, instantânea e em qualquer dia da semana, vai ajudar demais nessa questão. Por exemplo, o cliente se ele emite um boleto no sábado na sua loja virtual, ele só vai pagar esse boleto na segunda, por mais que ele pague no sábado, o banco conta com o pagamento na segunda, e aí só vai compensar na quarta ou quinta-feira. Então, ele comprou no sábado, só na quinta-feira você vai ter o crédito disponível, e aí você vai começar a despachar o pedido dele, contar o prazo de entrega. Já se fosse a utilização do PIX, o cliente ia pagar no sábado, e no sábado mesmo esse crédito já entraria na conta, e no sábado mesmo você já consegue começar a contar o prazo de entrega, caso você trabalhe 24 por 7 na sua loja virtual. Então, assim, o PIX vai ajudar demais nessa operação, nessa agilidade. Então, a tendência é que, aos poucos, o PIX substitua o boleto, justamente porque existe agilidade para os dois lados, tanto para o cliente, vai ser mais ágil para ele receber o produto que ele está comprando, quanto para a loja, que vai eliminar uma série de processos adicionais que decorrem devido ao boleto, como eu falei agora, que vão ser muito mais práticos e ágeis para você na sua operação. E, consequentemente, isso também tende a aumentar o seu faturamento, o número de pedidos pagos na sua loja. Porque, como eu falei, tem muita gente que emite o boleto, mas acaba não pagando, ou porque esquece, ou porque depois a pessoa esfria, quando ela vai pagar o boleto ela fala, ah, pensei melhor, não vou comprar. Já se a pessoa paga no PIX, o pagamento é feito na hora. Então, o número de transações efetivamente pagas tende a aumentar justamente por essa questão da instantaneidade da utilização do PIX. E como que funciona para você cadastrar uma chave no PIX? Você pode cadastrar uma chave em qualquer banco, porém, você não pode cadastrar a mesma chave em dois bancos diferentes. Vamos explicar como que funciona isso. Imagina que você vai cadastrar uma chave no Santander. Então, você vai cadastrar uma chave associada ao seu CPF. Então, você pode cadastrar várias chaves e você pode cadastrar, por exemplo, uma chave associada ao seu CPF, uma outra chave associada ao seu telefone, uma outra chave associada ao seu e-mail. Eu falei a CPF, mas pode ser no CNPJ também. E você pode criar outras chaves também. Porém, quando você cria, por exemplo, a chave associada ao seu CPF ou CNPJ no Santander, você não consegue criar uma chave no seu CPF ou CNPJ, no Itaú, por exemplo. Aquela chave que está no CPF, ela fica naquele banco. Se você quiser migrar para outro banco, você consegue pedir portabilidade. Você consegue criar chaves em bancos diferentes, desde que sejam de associações diferentes. Então, pegando esse mesmo exemplo, eu consigo criar uma chave no meu CPF no Santander e consigo criar uma chave no meu telefone no Itaú, eu tendo conta nos dois bancos. Mas eu não consigo criar uma chave de CPF no Santander e o mesmo CPF no Itaú, porque é conflitante. Eles não vão permitir. Tanto que se você tentar fazer isso, se você já criou, por exemplo, a sua chave de CPF em um banco A, na hora que você tentar criar a chave do mesmo CPF no banco B, vai aparecer uma mensagem para você falando, olha, essa chave já foi criada em outra instituição. Caso queira pedir a portabilidade, clique aqui e aí eles vão fazer o processo de portabilidade. Então, você tem que tomar esse cuidado, porque quando o senhor criar a chave da sua loja, no seu CNPJ, por exemplo, você divulga essa chave. Mas imagina que você criou a chave do seu CNPJ no banco A e aí você cria uma outra chave da sua empresa, associada ao seu telefone, no banco B. Se o cliente tiver a opção de transferir para ambas as chaves, se você divulgar ambas as chaves, você, às vezes, vai ter que ficar consultando duas contas ou três contas. Então, quando você centraliza, você vai focar, por exemplo, vou divulgar só a minha chave de CNPJ que está no banco A. Aí você divulga essa chave e aí os clientes que vão pagar pelo PIX, eles sempre vão pagar direcionado para essa chave que vai cair direto nessa conta única que você criou. Então, só essa dúvida que ainda as pessoas têm, achando que eu posso criar várias chaves em vários bancos. Sim, você consegue criar várias chaves em vários bancos, porém, desde que sejam chaves com associações diferentes, como eu dei esse exemplo do CPF ou até do CNPJ. Então, é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida em relação a como funciona o PIX, quais são os benefícios reais, práticos, para a sua loja virtual, para o seu e-commerce, deixe um comentário aqui embaixo para a gente poder ajudar, para a gente poder interagir junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você no sucesso da sua jornada no e-commerce. É isso aí, valeu. Até a próxima.